Vamos rapidinho também para mais informações, olha, mais de 100 famílias de Itapema que enfrentam aí o risco de perder até mesmo a sua moradia. A equipe da Secretaria de Assistência Social de Itapema se reuniu com os moradores do bairro Ilhota na última terça para discutir uma situação delicada, a reintegração de posse que pode tirar a estabilidade de mais de 60 famílias. A reunião teve como objetivo explicar os próximos passos legais e orientar a comunidade sobre o que pode ser feito para regularizar as casas e evitar a desapropriação. O objetivo da reunião foi deixar claro para a comunidade a urgência em regularizar a situação e oferecer o apoio necessário para que ninguém fique desamparado. A proposta que será enviada ao Ministério Público busca uma solução que proteja essas famílias, especialmente porque cerca de 80% delas enfrentam dificuldades econômicas e teriam sérios problemas para encontrar uma nova moradia.